Fala galera do PRERTE, estamos aqui na cidade de Sarandi, estamos no dia 7 de dezembro de 2022, na primeira formatura, a formatura da equipe norte, estamos aqui com toda a decoração, mesa de honra, aqui os certificados, sorteio para a redação, mesa cerimonial, estamos no ginásio aqui, Tancredo Neves, esperamos uma galera de formandos aí, se você é um desses que vai participar da formatura hoje, deixa no comentário aí, o policial Sérgio, instrutor aqui também, juntamente comigo e com o Cabo Andrade, então a galera aí chegando, vai ser show de bola, para frente postarei mais vídeos, então, vamos que vamos, a galerinha já está para chegar aí, um grande abraço.